Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso E olha só, estou aqui trazendo mais uma vez um videozinho de tibia pra vocês aí que são fãs do meu bonequinho paladino Paladino level 31, não lembro qual foi a última vez que eu trouxe esse paladino aqui para o canal, mas já faz um certo tempo E não cacei muito com ele, mas eu cacei um pouquinho Eu ia fazer um video aqui de outro lugar, porém este outro lugar não está disponível no momento pelo fato de ser uma world change E aí eu resolvi aproveitar que eu comprei esses anéis de invisibilidade para caçar algo um pouco menos diferente Um pouco menos desconhecido, porém tão legal quanto que vai me dar uma XPzinha marota Que seriam estes corens, que são os novos retos aqui de Port Hope Eu gravei um video aqui no passado de magezinho, caçando aqui com o meu magezinho De forma um pouco menos segura do que eu estou agora né Caçando aí sem o anel de invisibilidade Caçando na porra loucagem mesmo, com runas e tal, gastando um certo dinheiro Aqui é uma boa hunt para você fazer com seus paladinos, suas hunt 4x, hunt sei lá, várias e várias coisinhas É um bom lugar aí Eu vejo na comunidade muita gente perguntando, nossa onde é que eu vou caçar e tal Mano, coren é sempre uma boa opção Se você vier aqui um pouco mais seguro, um pouco mais safe, você pode vir de anel de invisibilidade né É bem tranquila a cave mano, super didática, suave light Você só vai ter que tomar cuidado com o coren vanguard lá Por quê? Porque ele vem invisível, é o único De resto mano, suavão Estou caçando aqui com as Tarsal Arrows né Super de boinhas Estou com este Elvish Bow né, que eu comprei Obviamente esse boneco aqui é um pouco mais evoluído do que se você fosse começar desde o começo do zero Porque eu já deixei ele treinando, estava com o skill 97 Eu acabei morrendo no nível 30 eu acho Mano, fui fazer uma cabaçada e me matei Meu skill caiu muito, caiu para o 95 e eu fiquei desanimado E parei de jogar no boneco e voltei a jogar só no meu mage Que já está 172 eu acho E eu também não gravei mais vídeo com o meu mage E eu estou pensando em voltar a gravar vídeos de tibia Assim como lives também Então se você estiver aí assistindo esse vídeo de tibia E você gostar da ideia de eu trazer algumas lives Por favor comente aí Que você gostaria muito de ver as lives ou não Nessa semana aqui estamos com uma promoção de XP Que está em 50% a mais do que o normal Tá, ó, tomar cuidado com esse bichão aqui Meu Deus, ele bate muito mesmo, cara É interessante utilizar as... Eu chorei com ele, né Principalmente porque eu estou sem... Eu estou sem shield Então eu estou com 50% a mais de XP E... Nossa, acho que não vai dar As minhas manas Estou com 50% a mais de XP Já tenho ainda aquela porcentagenzinha a mais do bônus Por ser level mais baixo Também Então a XP aqui vai acabar batendo por volta dos 170 Quase 200k a hora Acredito eu Mas a média aqui que você vai fazer Sendo um ser humaninho normal Vai ser por volta de 122, 130k a hora Que para este level é muita coisa E olha lá o goldzinho como vai O goldzinho já está suave light 413 Você pode vir aqui caçar também com escudo Né Você pode caçar com escudo Eu tenho o Demon Shield Meu Demon Shield é mó bonitão Ele é mó forte, né É um shield muito bonito Gosto muito dele E você pode caçar tanto com essas Trowing Stars Que eu trouxe até vídeos caçando com ela Aqui no canal Aqui na descrição tem todos os vídeos de paladino E os dos mages também tem Ou então você pode caçar de Spear Royal Spear e tal Que também funciona bastante É bem interessante É um bom lugar Para você caçar Enquanto você for level baixo Várias opções Ah, se não tem muito dinheiro Compra umas Spear Traz 20 E vem caçar Bem mais barato do que comprar esses anéis Você também não precisa obviamente Caçar de anel Mas como eu não estou Com muito pote aqui Eu não vou ficar levando hit deles agora, tá Então, ó lá Acabou o meu anel Eu vou aproveitar que só tem ele aqui na tela E ele me vê invisível Não vou usar meu anel agora Tá, tá aparecendo o outro ali Como eu tô com pouco pote Eu vou ficar Eu vou caçar sem anel mesmo Mas é que eles não me dão tanto dano também, né É bem de boa Bom, o vídeo que eu tinha visto daqui Era com o anel Eu achei que eu ia levar mais dano deles Tá Não vou levar tanto dano deles assim Então eu não preciso gastar o anel Eu vou guardar o anel Para caçar no outro lugar Onde eu vi Que vai ser muito bom Quando ele estiver livre Um lugar muito bom Para se caçar Com levels baixos Bom Esse aqui já bate de longe, né Já bate um pouquinho mais Olha o tanto de dano que eu dou nele também, né Eu acho que eu dou mais dano nele do que em mim É O anel quando tem o skirmisher é bom Bom Vamos ver aí Se apertar o esquema da Ó, acabou mesmo Acabou as minhas As minhas arrows, né Então fica meio difícil de matar o bicho Quando eu não tenho munição, né Meu amigo Então vamos tomar um cuidadinho aí Porque você pode se matar Eu não estou com a minha Com meu quick looting configurado Para paladino Então ele está meio bagunçado aqui Eu devia ter pensado nisso Antes de vir gravar o vídeo, né Mas olha lá 113k a hora Mano, suave light Também você vai upar level muito rápido aqui É uma cave Que sempre vai estar vazia, mano É Tirando se você for O server for muito novo Aí talvez as pessoas venham aqui Também Mas por exemplo O meu server agora tem 800 pessoas Jogo em ferobra É um dos servidores mais Cheios do tibia E E você pode ver, mano Tá vazio aqui Tudo bem que é meia-noite e 40 Mas é meia-noite e 40 Num dia onde tem 50% A mais De experiência, tá Então, mano É sempre bom você trazer Esses anenzinhos Porque você vai subir aqui, tá ligado Aí vai ter tipo Quatro bichos ao seu redor Evita Entendeu Tipo Você não precisa Talvez você possa até correr E tal Mas às vezes você pode Você leva um HS, mano 415 de vida Eu tenho Não é pouco Mas às vezes você leva um HS Desnecessário, né, mano Esses itenzinhos Todos vendem lá em Venori É Cada um deles tem um custo Muito pequenininho Muito baratinho e tal Mas Juntando ao final do dia Você vai acabar ficando riquinho Tá ligado? Vai ficar rico Você vai poder chamar Só a namoradinha No final de semana Pra assistir Pantera Negra É um filme muito bom Então Dependendo de quanto você estiver assistindo Esse filme Você pode assistir Esse vídeo aqui Você pode assistir Algum filme da Marvel Ou da DC Que esteja em cartaz No momento Você pode entrar Na Netflix Assistir Raio Negro Minha namorada tá louca Pra assistir Raio Negro Comigo, né, Isabela? E a gente tá assistindo Por enquanto Tá o quê? Terceiro episódio? Terceiro episódio Tá bem legal Então Netflix a 15 reais por mês Vai lá Assina a Netflix Manda um e-mail pra eles E diz assim Vem aqui Assistir vocês Por causa do canal Do MP3 Player Quem sabe os caras Não me patrocina Acho muito difícil Eles me patrocinarem Bom Não vou te falar o tanto De munição Que você vai ter que trazer Aqui pra Hunt Porque vocês podem ver Que eu não sei Mano O bicho tá atrás da parede ali E eu não tô percebendo Ah não Eu desequipei As minhas arrows Eu sou muito noob de paladino Tá Não que eu seja bom Com alguma outra vocação Mas paladino É a vocação que eu menos joguei Na minha vida Tirando Druid Porque Druid Eu realmente não joguei Mano Eu tô com 4,6k De waste Ah deve ser porque Eu tirei várias vezes As As arrows Então eu acho que Eu desequipei as arrows E o balance Acabou contando isso Obviamente Eu não estou com De tanto de prejuízo Porque eu nem tinha como Ter tudo isso de prejuízo Talvez por causa do anel É Talvez por causa do anel Talvez o anel conte isso Mas então Não leve em consideração Aquilo aí Se você vier caçar aqui Com Com spears Você vai talvez fazer Uma experiência Um pouco menor Porém você vai conseguir Levar menos dano também Não vai gastar com o anel E também vai Vai fazer mais dinheiro Você faz menos experiência Porém você faz mais dinheiro Porque você gasta menos Do que com Com essas Tarsal arrows Aí Essas Essas arrows São pro level 35 mais Se não me É 31 mais 30 mais no caso E antes do 30 Você pode vir com uma Onix Se não me engano Você já pode vir aqui Do level 20 pra cima Tá ligado Já é bem de boa Ainda mais se você ficar fazendo Nessa forma Com o O anel Com o anel Você vem Level mais baixo Sem anel Você já pode vir Nos níveis Mais pra cima Mano Você pode ver Que tipo Mano Tá super de boassa Aqui pra eu caçar Embora Não esteja sendo A coisa mais divertida Do planeta Eu gosto de Sempre Jogar de Mage Porque O Mage Mano Você ruxa Muito fácil Em levels Mais baixos Tipo Como eu tenho vídeos Aqui também De magos Caçando Em Como é o nome Daquele lugar lá Laguna Island Que tem as Tem as Tarântulas E tortoises Tudo mais Cara Até dá pra eu caçar lá Com este boneco Eu vou tentar fazer um vídeo Caçando lá Com paladinos Só que sem ser no power rush Acho que lá é um bom lugar Pra fazer dinheiro Porque Na época que eu caçei Turtle shell Não era tão caro Agora o turtle shell Tá muito caro Então é um bom lugar Pra você caçar lá Com qualquer vocação Se não me engano E Talvez vai dar uma XP um pouco Deste tanto aqui Agora Se você caçar com Mage Mano Dá muita XP É muita XP Você tem um waste Muito grande Mas é muita XP E aí O começo do jogo Pra mim É sempre um pouco Mais chatinho Então eu gosto muito De jogar de Mage Porque mano Você upa pra caramba E fica uma feliz Também tem The Spike Lá em No caso do Ardun Que também tem um vídeo Aqui no canal Mano É um vídeo Que tá bombado Aqui no canal É um dos maiores vídeos Que eu tenho no canal Mage que se caçando lá Mano Faz muita XP Também Obviamente Um waste Muito grande Vou trazer mais pra frente Outros vídeos De lá também Vou fazer vários Vídeozinhos Tutoriais De levels Baixo Porque o pessoal Sempre pergunta E sempre quer saber E sempre Ah onde que eu caço Em tal lugar Bom Aqui na descrição Tem vários vídeos De tibia E eu vou colocar Vários outros Também Ao passar do tempo Eu vou colocando Os vídeos de tibia Aí pra vocês Irem curtindo Novos lugares Novas hunts Não perderem Os meus vídeos de tibia Eu tenho mais vídeo Obviamente De Vainglory Do que de tibia Então Fica mais fácil Vocês acharem Me acharem Como produtor de Vainglory Porém Eu também tenho Bastante vídeo de tibia Só que pra vocês Não ficarem procurando Eternamente Eu já fiz esse trabalho Pra vocês E montei uma listinha Depois mais pra frente Eu vou criar Um arquivo Pra minha descrição Não ficar tão enorme E vou colocando Os vídeos de tibia Aí Pra vocês Em outro arquivo Em outro lugar Também E pra quem Não me conhece Pra quem não conhece O jogo Na verdade Vocês podem Aprendendo E tal Eu tenho Um lugar Onde o Paladino Caça level 8 Onde o Paladino Caça level 15 Vou fazer um Opa Dois desse aqui É Chatinho Aqui é um lugar Onde eu acho Que vai ficar mais legal Pra eu caçar Porque tem mais espaço Pra eu correr E fica menos chato Na verdade Não mais legal Só menos chato Eu gosto muito De caçar de Paladino Eu me diverti bastante Caçando assim Numa outra Conta que eu fiz Que foi até level 72 E eu vou tentar Pegar Level Alto Nessa conta Aqui Fazer vários vídeos Me divertir Bastante Bom mano Não tem muito segredo Essa cave é enorme Dá pra você dividir Em 10 pessoas Aqui também Tá 10 nem tanto Assim Mas mesmo Tiver umas duas pessoas Na cave Com você aqui É bem suave Ela é muito grande E tem várias partes Aqui em cima Você pode caçar Mano Acho que até level 8 Você pode vir aqui Dependendo do seu skill Você deixa lá treinando Uns 2, 3 dias E vem E vem caçar aqui Obviamente aqui é Pot Hope É uma cidade premium account Eu não recomendo você jogar Tibia free account Mas se você quiser Dá pra você caçar Lá em Venori Também tem os Korens Mas lá Geralmente tem mais pessoas E também tem um problema Enorme chamado Cidade free account Que tem muitos PKs Então tem muito PK Bom Essa parte aqui da cave É muito boa Eu acho que Essa é a melhor parte É onde eu tava querendo chegar mesmo Só que eu não me lembro Dessa caverna Porque eu nunca sei Muitas vezes aqui Então eu não sou Muito familiarizado com ela Ali no andar de baixo É meio ruimzinho Assim pelo próprio mapa E tem muito vanguard também Aqui em cima Eu acho que fica mais fácil Por quê? Porque eu não levo dano Né? Pode ver Tipo aqui Eu só vou gastar As arrows Né? Eu não levo dano Não tenho muito perigo de vida Não tenho que ficar gastando Muita mana também E é bem tranquilão Você viu Ele tem os dois vanguardas Juntos Aqui eu tinha umas marcações Que eu fiz na época Que eu caçava aqui Olha só Headshot Jogo demais Jogo muito Na época que eu fiz o vídeo Tinha algumas marcações Pra como descer Tem que tomar cuidado Pra eu não me perder Aqui dentro também Pra eu não Me perder e acabar Não conseguindo sair depois Porque eu já tô com tipo Duas manas Né? Então É bem complicadinho Eu Ó Tem um vanguard ali Não Mano Mas ó Tipo É só evitar Ficar na reta dele Correr Ó Você não gasta nada Tá ligado? Aqui ó Ele pode dar aquela Isso daqui Aí eu posso tomar um potzinho Também Opa Usei mana potion Queria usar Um bagulho de life Agora usei o último mana potion Ah legal O meu f2 e o meu f3 Então Beleza Beleza Meu p3 player Use yourself Vou ter que editar Minha hotkey Por quê? Porque eu sou burro Burro Né? Edit Ok Não Não é f2 É f2 sim Ok F2 Não sei onde Onde tava O meu f2 Aqui Eu já saio pro primeiro andar Tem os terror bird aqui Tipo Tem várias entradinhas De De corins Aqui na Na cidade de porte Hopera Tem várias entradinhas Então Várias delas vão cair Aqui dentro A cave é gigantesca Como vocês podem ver Um excelente lugar Pra vocês caçarem Por 50 60 80 Mil Levels Daqui a 8 minutos Eu já vou pegar Outro level Tô fazendo 182k A hora Como eu imaginei Dá pra fazer mais Ainda mais Se você vier gastando Aqui umas Manapotion Aí pra Pra dar Os Echorikon Da vida Eu acho que não tem O outro Echorikon Eu acho que eu não tenho ainda Acho que o paladino Nesse nível Eu não tenho E aqui Até o nível 50 Eu acho que é um bom lugar Pra você caçar Fazer uma experiência Não tão grande Mas também Não tão Ruim Tá ligado? Acho que É bom Não é tão boa Quanto a de um A de um mago Porém também Não é Não gasta E também não é tão ruim Quanto a de um Knight E o Knight Também Tem como você fazer Boas experiências Caçando em lugares Mesmo que você Gaste um pouco Então eu vou trazer Algumas Rants Também Com o meu Knight Porque meu Knight Tá level 40 Aqui nesse servidor Tem um Knight Novinho Level 40 Vou trazer Algumas Rants Com ele Porém ele também Se enquadra No bagulho Lá de que eu já Tô deixando ele treinar Faz muito tempo Antes mesmo De eu vir jogar Nesse servidor Eu já tinha Os bonequinhos Criados aqui Treinando E esse aqui Depois eu criei Esses Os paladino E o E o mago Eu deixei criando Depois que eu comecei A jogar Com o mago Tipo O paladino e o Knight Eu deixei treinando Depois que eu joguei Com o mago E aí Deixei Eles treinando Tem skill alto Mano 97 de skill Né Então tipo Isso aí Dá uma Dá uma Diferencinha Tá ligado Tem 97 de skill Tem uns equipamentinhos Não é nada Muito caro Nada que você não Consiga comprar Mano Deixar treinando Assim Umas duas Semanas Você vai pegar o que Um skill 70 Skill 70 Mano Você já se vira Muito bem Em qualquer lugar Olha lá Tô caçando aqui Suave light Mesmo sem utilizar Mesmo sem utilizar Um anel Bem suave Tô usando A cura Acabei de utilizar Um potezinho Também Aproveitar que Esses potezinhos Eu ganho No bônus diário Então é de boa Suave light Tentar voltar A trazer Dois vídeos de tibia Por semana E as lives de tibia Comenta aí Se vocês querem Que eu traga Live de tibia E vocês podem ver Também tem a parceria Com a parceria Com o rádio Goroma O suporte A fan site Entrar lá Pra ver As novidades Que estão acontecendo No tibia Olha lá Tô gastando Muita mana Mas de boa Não morro Suave light Olha lá Mano Viu? Easy 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 Mano Não tem sufoco Algum Qualquer Sem vergonha Caça Aqui Eu vou ficar E finalizar Aqui Só pra pegar Mais um nível Na Enquanto isso Vocês conhecem A cave Aqui Ó Aqui Vai sair Fora também Da caverna Em mais um lugar Que é uma coisa Por ali Que tem uma hidra Não vai vir A hidra Não vem até aqui Então É bem de boas Bom Tem dois na tela O que você faz Quando tem dois na tela Você chora Você grita Liga pra mãe Não Você só Corre Olha lá Trazendo sempre Seus potezinhos Deu merda Deu um potezinho Aqui Boa Suave 29 Munições Só ficar olhando A munição Também Ó lá Mano Sem erro Nem Um Meus queridos amigos Sem erro nenhum Sem erro nenhum Sem erro nenhum Ah Tava olhando ali A gravação Quanto tempo que tá Vou colocar aqui Pra vocês verem Como é que funcionaria Com as Ah Throwing Stars Eu gosto de caçar De Throwing Stars E ela é um pouco Mais segura Também Eu gosto mais De caçar De Throwing Stars Do que de De Spears Tá As minhas experiências Caçando de Throwing Stars E Spears Eu prefiro As Starzinhas Né Tem um vídeo aí Que eu trago Caçando De um Skeleton De Throwing Stars É bem legal Porque eles próprios Dropam ela Né Então é bem de boa Ó Demora um pouquinho Mais pra matar Do que Do que As Do que As Arrows Né Porém Você vai gastar Muito menos Com elas Do que Com as Arrows Qualquer Arrow Que você For utilizar Nesse nível Aqui Eu nem Nem sei Se dá pra usar Alguma Bolt Especial Não sei Não faço A mínima Ideia Sobre Bolts Assim E eu Não uso Né Eu só Uso Arrows Eu ainda Não sou Um exímio Paladino Então Eu ainda Não sei Muita coisa Sobre Paladins Eu tô Sempre Pesquisando Tal Leio Muita Coisa Mas Eu não Tô Muito A par Da vida Dos Paladineiros Aí Tá Então Deixa eu Colocar O meu Boa Aqui Porque Esse boneco Ui Mano Achei Que era Alguma Mensagem Que tinha Aparecido Era Só Uma Mensagem Do Próprio Jogo Levei Um Susto Falei Caralho Morri Mano Eu ainda Tô Aprendendo A ser Paladino Então Eu espero Que vocês Também Me ajudem Aí Nesta Minha Empreitada De ser Um Paladino Né Eu não Trouxe Meu Shield Eu deveria Ter trazido Mas Eu não Trouxe Porque Da última Vez Eu morri E dropei Um Demon Shield Né Mas Eu acabei Deixando Ele No DP Não Uso Bless Level Baixo Porque Eu acho Caquita Demais Não tem Nenhum Equipamento Muito Cara Tem Um Bagulho De 20k O Demon Shield Também Não É Lá Muito Caro Atualmente Hoje Em dia Na nossa Economia Não É Muito Caro A Bless É Perda De Tempo Mano Você Tem Que Andar Em Cinco Cidades Para Pegar O Bagulho Então Mano Geralmente Level Baixo Eu Não Faço Se Alguém Vier Aqui Me Matar Foda-se Bom Não Tenho Capacidade Para Pegar O Bragumilo Aqui De Boa Também 500 GPs Tô Com Uma Waste De 7k Eu Acho Que Eu Tô Vacilando Por Causa Do Eu Me Matando Aqui Eu Acho Que Mas É Um Lugar De Boa Para Você Caçar Fazer Uma Experiência Quase 200k A Hora Obviamente Porque Também Tô Com 50% Extra Mas Para Mim Tá Valendo A Pena No Outro Lugar Você Vai Fazer Mais Experiência E Um Gold Um Pouquinho Melhor Então Vocês Vão Gostar É Lugar Você Vai Poder Upar Do Nível 8 Ao 50 Também Depois De 50 Você Vai Ter Outros Lugares Melhores Para Caçar Inclusive Vou Trazer Um Vídeo Para Cá Também Eu Fiquei Muito Animado De Trazer Tô Loco Tem Bastante Bicho Aqui Eu Vou Colocar O Ring Porque Eu Estou Sem Pote Então Sem Pote Eu Prefiro Sem Mana No Caso Prefiro Não Arriscar Tanto Eu Vi Vários Lugares Onde Dá Para Upar Bem Rápido Com Qualidade E Até Fazendo Um Certo Dinheirinho Fazendo Um Certo Dinheirinho E Eu Tô Preciso De Dinheirinho Também Porque Eu Sou O Pior Caçador Do Soul Wither Do Brasil Com Meu Mage Como Vocês Viram Eu Fiz Um Vídeo No Level 120 Acho Caçando Soul Wither Já Estou No Level 170 E Até Agora Eu Não Sei Caçar Aquela Sem Imoldade Ó Vocês Podem Vê Mané Caverna Enorme Já Deu Respon Nas Costas Tudo Bem Que Eu Tô Falando Tô Matando Muito Loucura Aqui Poderia Estar Matando Todos Eles Com Isso Aqui Não Tô Trahardando Dá Pra você Trahardar Dá Pra você Caçar De Boa Dá Pra você Caçar Perdendo Tomando Waste Ou Não Dá Pra você Descer Andar De Baixo Dá Suave Light Geralmente Se você Caçar Kits Pires Provavelmente Você Vai Ter Lucro Tá Não É O Que Eu Estou Fazendo Nesse Momento Aqui Em Um Lugar Bem Legal Bem Legal De Você Caçar E Ficar Andando Aí Matando Esses Coren Que São Ratos Eu Não Sei Por Que Eles São Ratos E Chamam Coren Não Tudo Bem Não Sei Se Tem Alguma Coisa Se Se Nome É Alguma Coisa Sei Lá De Onde Porque Podia Ser Ratos Já Tem Ratos No Tíbia A Começou Jogando Tíbia Matando Rato Me Lembro Até Hoje Meu Primeiro Rato Deveram Ter Feito Um Evento Chamado Meu Primeiro Rato E Não Meu Primeiro Dragão Porque Todo Mundo Lembra Do Primeiro Dragão Primeiro Dragão Se Lembra No Scaring Sei Lá Outros Jogos Nem Sei Se Tem Dragão No Scaring Nem Sei Como É Que Fala O Nome De Jogo Posso Estar Falando Uma Besteira Mas Tudo Bem Estou Sendo Pago Aqui Para Falar Besteira E Não Para Falar Coisas Interessantes Não Brincadeira Estou Sendo Pago Para Ensiná Vocês A Caçarem Em Alguns Lugares Então Se Você For Um Novato No Tibia Esse Um Bom Lugar Para Caçar Se Você For Um Pouco Mais Velho Você Já Sabia Ou Até Você Tem Outros Lugares Melhores Então Se Você Puder Indicar Algum Lugar Bom Para Caçar Por Favor Me Dê Essa Dica Que Eu Quero Passar Dicas Para Novatos E Também Quero Ter Dicas Boas Para Upar Em Lugares Diferentes Alternativos Sei Lá O Que Mais Que De Asa Delta Aqui Olha Mais Um Vanguard Ali Em Cima Tem Que Tomar Cuidado Com Esses Tramunhão Mas Agora O Que Aconteceu O Pei Ganhei Meu Ganhei O Esqueci Ganhei A mana Cheia Então Ficou Suave Esse Vídeo Um Pouco Grande Mas Tudo Bem Muito Obrigado Que Vocês Vão Gostar De Ver Vocês Vão Entender Vão Ver Cinco Minutinhos Vão Pegar A Essência Do Bagulho Do Beryl Godego Louco E Vão Começar A Caçar Aqui Ruxar Os Paladinhos Então Se Vocês Quiserem Jogar Comigo Em Ferobra Criem Um Charzinho Em Ferobra Me Adicionem Essa Aqui É Caster Stormguard É Um Dos Personagens Do Venglory Meu Outro Boneco É O Black Feather Eu Também Tenho Outro Boneco Que Eu Não Lembro Nome Dele Agora Que O Meu Knife E Acho Que Não Tem Vídeo No Canal Por Enquanto E Não Tem Vídeo No Canal Por Enquanto Eu Não Vou Lembrar O Nome Dele Agora Mas Depois Eu Posto O Nome Dele Então Se Me Ver Online Pode Mandar Mensagem Já Tem Uma Galera Do VG Jogando Aqui Tá Tem Uma Galerinha Que Veio Pra Cá Tem Uma Galerinha Que Já Jogava Outros Jogos Comigo No Passado Então Aqui Também Tem Uma Galerinha Que Cri Um Char Em Relembra E Talvez Eu Faço Alguns Vídeos De Algum Char Lá Em Relembra Só Pra Mostrar Algumas Novidades Para Vocês Tá Pra Muita Gente Não Sabe O Trainer De Port Hope É Aqui Cara Vou Colocar Lá Pra Vocês Verem É Neste Lugar Aqui Mãe Muita Gente Não Sabe Mas O Trainer De Port Hope É Aqui Embaixo Então Vou Até Ensinando Pra Vocês Algumas Coisas Importantes Aqui Tem Uma PZ Se Você Tiver Pvp Igual O Meu Ou Relembra Que É Mais Pvp Do Que Esse Aqui Você Pode Vim Aqui Ficar Felizão E Botar Seus Bonequinhos Para Treinar Espero Que Esse Vídeo Tenha Servido De Alguma Coisa Para Alguém Que Vocês Tenham Gostado E Se Você Veio Do Venglory Espero Que Você Tenha Deixado Seu Joinha E Também Se Você Veio Do Venglory Não Precisa Dar Deslike Nos Vídeos Só Porque Você Não Conhece Ou Não Curte O Jogo Me Apoie Porque Você Gosta De Trazer Mais E Mais Para Mais E Mais Pessoas É Isso O Vídeo Ficou Grande Falei De Grossera É Nóis Curte Compartilha Se Inscreva No Canal Mostra Para Todo Mundo É Nóis Valeu Tchau Tchau Fuuu E